Bem, como a internet tá toda comentando, acho que vocês já sabem, nesta madrugada nós tivemos ali o vazamento dos dados da Insomaniac Games, né? Que pertence ali, trabalha com a Sony, e teve muita coisa aí que foi revelada. Trouxe no vídeo de hoje mais cedo aí, desse maior robótica da história dos jogos, assim, né? A linha de lançamento dos jogos da Insomaniac, como iriam sair os próximos jogos, jogos do X-Men, etc, né? Mas, no meio de tudo esses vazamentos aí, nós tivemos também muitas coisas, né? Slides, etc, de comunicação com a Sony. Então, a gente tem muita noção de coisas internas da Sony também, tá? E também do custo de desenvolvimento dos jogos, no caso, o custo de desenvolvimento dos jogos, a gente tem aqui em relação aos jogos da Insomaniac, que, claro, foi o principal alvo aí, né? Desses vazamentos. Mas a gente consegue ver uma expressa preocupação da Sony em relação à compra do Call of Duty, e também a gente consegue ver investimentos absurdos em jogos, e até alguns flops, vendas de jogos no PC, né? A quantidade de coisas que foram vendidas, tudo isso foi informado, né? Formado não, né? Saiu aí forçadamente da internet. A gente vai comentar sobre isso aqui. Será que é alguma situação um tanto preocupante em relação a esses valores e tal, pensando ao longo prazo? Enfim, vamos comentar sobre isso, porque é uma situação bem delicada. Clica aqui na descrição pra você participar com o Correão PlayStation 5, beleza? A gente tá pertinho, faltam quatro dias aí, então participa aí e vambora pro vídeo. Então, né? Vamos começar aqui com o valor dos jogos dela, né? Tem um PowerPoint que vazou aqui, eu não vou mostrar o PowerPoint, porque eu também não sei se pode, né? Mas eu vou falar um dos valores, tá tranquilo aqui, né? Miles Morales. Miles Morales teve o total ali de custo de desenvolvimento, tá? Lembrando que Miles Morales é uma DLC stand-alone, ele não é um jogo full, né? 156 milhões de dólares. Cara, é muito dinheiro. E daqui, basicamente, só aumenta, tá? 156 milhões de dólares pra poder desenvolver o Miles Morales. Entretanto, né? O jogo teve ali, né? Eles conseguiram vender 260 milhões. O lucro total foi de 104 milhões. Então, eu não sei qual que é o padrão do lucro da Sony, se isso é bom ou ruim. Eu acredito que isso seja um bom lucro, né? Porque, tipo, é o preço quase do desenvolvimento do jogo em lucro. Então, tá ok, né? Aí, a gente vai pro Spider-Man 1 Remaster, né? Eles gastaram ali 40 milhões de dólares pra desenvolver o Remaster do Spider-Man 1. 40 milhões de dólares é um valor muito alto, na minha opinião, né? Mas foi isso aí, 39 milhões, né? 40 milhões. E, entretanto, eles venderam 50 milhões. Então, eles tiveram um lucro de 11 milhões apenas com o Spider-Man 1 Remaster, né? Teve um gasto menos, mas também teve um lucro bem menos ali. Eu achei um gasto bem alto. Não sei como que é esse processo de desenvolvimento, né? Mas pra um Remaster, é um lucro tatuado. Eu acredito, tá? Que parte desses orçamentos esteja incluso o marketing. E isso pode aumentar claramente os custos. Então, eu acredito, até pra eles contarem como lucro, já tem os markets embutidos. Então, eu acredito que metade desse valor deve ser marketing do Spider-Man 1. Que é um jogo que eles realmente investem no marketing. E aí, nós temos o flop da Sony, né? Que é o Ratchet & Clank. O Ratchet & Clank, ele vendeu apenas 2.2 milhões de unidades, né? Em comparação ao Miles Morales, que vendeu 10 milhões. E o Remaster do Spider-Man, que vendeu 4 milhões. O Ratchet & Clank, que vendeu 2 milhões de unidades. E, né? Ele teve o custo de desenvolvimento de 81 milhões. A Sony gastou, cara, é quase 100 milhões isso aqui, né? 81 milhões pro Ratchet & Clank. Foi uma jogada, pra mim, muito arriscada. Porque, cara, beleza, Ratchet & Clank é um jogo legal, né? Mas, ele não é aquele jogo que tem um apelo público gigante, né? Então, 80 milhões foi algo bem arriscado da Sony em relação ao Ratchet & Clank. E, né? Eles lucraram apenas 73 milhões. Ou seja, teve prejuízo de 8 milhões. O custo de Ratchet & Clank simplesmente não se pagou. Ele foi o flop da Sony, tá? Spider-Man 2. Spider-Man 2 vendeu 10.5 milhões de unidades. Spider-Man 2 é bem recente, né? Mas já ultrapassou o Miles Morales, por exemplo. Teve ali os custos de 315 milhões pra desenvolver esse jogo. Vendeu 390 milhões. Teve 75 milhões de lucro. Vale lembrar que o Spider-Man 2 saiu recentemente. Então, ele vai ter aumentos ainda. E pode passar o Miles Morales, por exemplo. E eles têm prospecções do Spider-Man 3. Do Spider-Man 3 custar 385 milhões pra desenvolver. Mais de dar o lucro de 170 milhões. Então, eles têm prospecções bem positivas do Spider-Man 3. Dá pra ver que o Spider-Man é uma franquia bem lucrativa pra Sony, né? E ela tem as prospecções do próprio Wolverine. Que ela especula ter ali o lucro, né? Vender 10 milhões e ter o lucro de 85 milhões com o Wolverine, tá? Então, ela pretende ter um lucro menor que o Spider-Man. O que é totalmente plausível, né? Visto que é um personagem menos maior ali que o Spider-Man. Que é um negócio muito massivo, né? Acho que o Spider-Man dá pra gente considerar ali o principal herói da Marvel, não dá? Não sei. Não sou muito especialista, mas eu acho que é o mais popular. Então, a gente tem essa questão de ali vendas e flops da Sony, tá? Vendeu bem. Assim, os Spider-Man são lucros, né? Isso é uma mania que dá bons lucros pra Sony. Começando o Ratchet & Clank. Que é um jogo que vai ter um novo, inclusive, né? Mesmo com esses problemas, eles vão ter um novo título do Ratchet & Clank aí chegando. Talvez com o menor orçamento. Mas, cara, 300 milhões de desenvolvimento no jogo é um negócio que tá escalonando muito. Tá sendo um negócio muito alto. Um custo de desenvolvimento muito alto. E isso a longo prazo, eu não sei se isso pode ser prejudicial. Porque a gente pode ter custos muito altos de desenvolvimento. Em compensação, a gente vai ter esses jogos massivos, blockbusters aí, né? Tudo bem que Spider-Man, ele é um jogo que, pô, tem questão de royalties, né? Eu acho que deve ter ali pra Marvel, não sei. Um marketing muito alto. Só que assim, isso a longo prazo cria algo meio complicado. Porque você vai ter esses jogos ficando muito na zona de conforto. Porque você se arriscar muito... Mano, você desenvolveu um negócio de 300 milhões, a última coisa que tu quer fazer é arriscar o negócio de poder dar errado. Você vai pra sua zona de conforto. E isso é algo que já meio que tá acontecendo com a Sony. Eu não acho esse estilo de jogos ruins, eu gosto e tal. Mas você já tem uma pequena parcela do público ali, tirando a galera das brigas de console. Falando, pô, já tá dando aquela leve saturada, sabe? Não sei se isso vai chegar ao nível da galera se sentir saturada como foi com a Ubisoft, como tá acontecendo com a Ubisoft. Só que ao mesmo tempo você começa a entender o porquê que a Ubisoft é assim, o porquê que a Sony é assim. Porque os custos estão cada vez mais bizarros, cara. Não sei se seria um momento dos caras chegarem e falarem, pô, vamos dar um passo atrás. Vamos focar, sei lá, talvez numa... Mais na diversão do que num negócio muito blockbuster. Ou você tem que manter isso aí. Eu não faço ideia qual seria melhor. Eu não sou especialista financeiro, eu não sou um trabalho ali dentro da Sony. Mas eu acho que a gente vai ter esses dois caminhos. Ou esses jogos vão continuar fazendo sucesso, ou vai chegar o momento que eles vão ter que parar e parar pra repensar esses desenvolvimentos. Talvez custos, eu não sei como é que vai ser no futuro aí, né? Mas, cara, é um desenvolvimento muito brabo. Tem gente especulando aumento dos jogos, né? De 70 dólares pra 80 dólares, por exemplo, na próxima geração. E vendo esses gastos eu já não duvido tanto, cara. O que é horrível pro consumidor. É um outro ponto, né? Que talvez fique assim. Pra gente, assim, né? Ainda mais pra gente que é brasileiro. O que seria melhor? A Sony continuar desenvolvendo jogos extremamente massivos com alto orçamento. E a gente pagar mais caro? Ou ela dá um break ali, né? Porque tem essas especulações. Teve ali rumores falando que o pessoal quer chegar até 100 dólares. Mas isso daqui são rumores com base nisso aqui. Não tem. Eu procurei aqui, pelo menos. Eu só vi um cara comentando sobre isso. Não tem ali no documento mostrando que elas querem aumentar os jogos pra 80, 100 dólares, né? Geralmente, esses 80, 100 dólares vêm em edições especiais e tal. Que eles conseguem vender uma ou outra ali. Mas é um negócio bem assim a se pensar. Porque esses custos são muito altos, né? Tudo bem que ela tá, por enquanto, lucrando muito bem em relação a isso, do meu ponto de vista. Mas eu não sei no futuro como isso vai ser. Como que vai ser essa decisão se caso isso venha a cair. A gente tem filmes de heróis, por exemplo, que estão dando uma queda agora. Estavam bem em alta. Isso pode futuramente acontecer com os jogos, né? Mas, enfim, essa aqui é só a minha opinião ali superficial. Porque eu não sou analista de financeiro, nem nada, não trabalho internamente, né? Mas é o que me aparenta ser. Mas, né, esses aqui são os jogos aí da Sony. Agora, saiu também os dados dos jogos da Sony lançados no PC. E aqui, né, por envolver o Marvel, o Spider-Man, ele tá aqui. Mas ele abrange desde o Horizon Zero Dawn, God of War, etc. Isso aqui gerou uma certa discussão dos jogadores. Porque muitos fãs ali da Sony não curtem que os jogos vão pro PC. Eu acho que quanto mais gente poder jogar os joguinhos, eu acho mais bacana. Eu não ligo, caguei pra Sony de jogar jogos no PC ou não, tá? Mas, a forma como ela joga esses jogos no PC totalmente justifica as baixas vendas que a gente vê aqui. Porque, cara, tipo, Returnal, não tem aqui. Mas Returnal foi um jogo que, beleza, vamos lançar pro PC. Lançou, não teve marketing, não teve nada, né? O jogo saiu, pouca gente comprou. E é mais ou menos isso que tá acontecendo com os jogos aqui no PC. Então, vamos lá. Os três jogos que mais venderam da Sony no PC foi Horizon Zero Dawn com 3 milhões de unidades. God of War 2018 com 2.5 milhões de unidades vendidas. E Days Gone com 1.7 milhões de unidades vendidas. Esses foram os títulos ali, né, que tiveram mais vendas no Steam, né, no PC. E, né, mais abaixo disso, a gente teve o remaster do Spider-Man, que vendeu 1.3 milhões de unidades. E, caindo, a gente tem o jogo do Uncharted. Esses daí foram jogos até que na época, se eu não me engano, eu falei que eles floparam, né? O Returnal também flopou, se eu não me engano, só que ele não tá aqui. Então, são jogos aí que deram uma flopada, né, e venderam bem abaixo ali, que eu acredito ter sido esperado. Por exemplo, o Uncharted, né, o Legacy of Thieves, ele vendeu 483 mil. Não chega nem a meio milhão de unidades vendidas. O Miles Morales também vendeu bem mal, 450 mil, não chega nem a meio milhão. E, né, o pior de todos, que pra mim realmente foi horrível. Esse jogo não teve zero marketing, também não é um título extremamente aclamado. Sackboy Big Adventure vendeu 62 mil unidades na Steam, cara. Mas é, a gente tem jogos indies aí, que vendem bem mais, né? Agora sim, essas vendas foram ruins? Então, pegando o Horizon, o God e o Days Gone, tipo, vendeu 3 milhões, 2 milhões e 1 milhão, ali basicamente. Eu não acredito que sejam vendas ruins. Eu acho que pro lado da Sony, isso aqui é positivo pra eles, tá? Por que que acontece? Se a gente for pegar os próprios jogos do Homem-Aranha, pô, o Spider-Man... O Spider-Man... O Spider-Man 1 Remaster, ele vendeu 4 milhões. O Spider-Man 2, né, vendeu, tipo... O Spider-Man Miles Morales vendeu 10 milhões. Então, assim, você ter uns jogos que você já lançou, você já atingiu aquele público, você vender depois mais 3 milhões, mais 2 milhões, mais 1 milhão e 700, ali... O Spider-Man também vendeu mais 1 milhão e pouco, né? Eu não acredito que isso seja um prejuízo, porque é um porte que foi feito. Não acredito que seja um porte caro de se fazer. Eles devem portar esses jogos ali barbarados. Então, basicamente, é uma forma de lucro fácil, tá? É um din-din extra pra Sony isso aqui. Então, eu não vejo, assim, o porquê dela tirar os jogos do PC. Muita gente fala, ah, tem que tirar os jogos do PC e tal, porque vendeu mal. Não, a Sony só precisa ter um marketing um pouco melhor nessa relação dos jogos do PC. Tá? Mas... Cara, continua lançando, porque eu acho que... Por mais que tenha um ou outro aí que falou, pô, é lucro, cara. 3 milhões de unidades é um número bem expressivo pra um jogo da Sony ali que, pô, Horizon Zero Dawn, cara. Horizon Zero Dawn é um jogo mais antigo, né? Agora o Força é um 2022 ali, né? Essas prospecções de 2022. É um jogo de 2018. Pô, vender mais 2,5 de unidades num jogo que deve ter vendido, sei lá, uns 20 milhões mais uns 10% ali. Pô, tá ótimo, cara. Tá ótimo. Eu não acho que esteja ruim essas vendas. Mas tem uns flopzinhos também, né? Mas, cara, é uma mistura de ou interesse, né? Porque, tipo, o Sackboy não tem um grande interesse com também ali a questão do... do... do péssimo marketing que são os jogos do PC e da Sony. É como se ela estivesse falando assim a gente lança só pra dar um extra mesmo. A gente não liga muito pra gastar com marketing nem nada. São gastos mais caros, marketing, etc. A gente lança. Deu bom? Lucro. Deu ruim? Paciência. Não é tão absurdo assim. É essa forma que eu enxergo os lançamentos do PC do ponto de vista da Sony, tá? Então eu acho que a gente não vai ter remoção de jogos do PC e tal, né? E eles devem continuar aí chegando, né? De forma esporádica, anos depois aí do lançamento. Pelo menos do meu ponto de vista. Outra coisa também que a gente tem em relação aos jogos do X-Men que a Sony, né? No contrato ali, fala que eles precisam vender 6 milhões de unidades desses jogos. A princípio, né? São 3 títulos do X-Men. Então ela tem que vender combinado 6 milhões. Eu acredito que deve acontecer. Se não for um jogo como serviço, deve acontecer. Mas... Se eles não venderam esses 6 milhões, a Marvel termina o contrato com eles, né? Pelo que tá escrito aqui. E eles meio que perdem o contrato desses jogos. Então elas têm meio que uma obrigação nos termos de uso do X-Men de vender 6 milhões de unidades. O que é um negócio bem... Ali, assustador, né? Mas eu acredito que não seja algo muito complicado não visto as vendas delas aí com esses jogos de herói, né? E por último, né? Só pra gente finalizar. A gente tem a relação da Sony expressando preocupações com a compra da Activision, tá? Falando, né? Que a Activision tem um valor muito alto em jogos de live service. Escala em jogos mobile, por exemplo. Né? É... Que... Pode... Ah, tipo... Eu acho que isso aqui foi antes, tá? São documentos antes. E fala, né? Que a aquisição da Microsoft pela Activision por ser até 3 milhões mas pode sim, né? Atrapalhar os games no console e até o mercado de subscribes, né? De inscrições ali, né? De plus, etc, né? Então, eles mostram uma extrema preocupação, né? E eles colocam aqui Impacto da Sony Um impacto, uma ameaça massiva a PS Plus, por exemplo, né? Porque é uma competição do Game Pass. Então, eles expressam essa preocupação da galera mudando pro Xbox porque vão estar no Day One no Game Pass e os Call of Duty. E o Call of Duty tem um público muito forte na Sony, né? É... Então, eles esperam justamente isso, né? O COD indo ali no Game Pass dia 1. É... E eles falam aqui que o pilar da Sony, tá? Já está ficando datado atrás da competição e que a Sony precisa ter um impacto maior e expandir. Então, a gente começa a entender a preocupação da Sony em relação aos jogos como serviço porque o Call of Duty é um jogo que, cara ajudava muito a Sony. Tá? E aí, pra bancar esses jogos ali como o Spider-Man que é caro, por exemplo a Sony também precisa de outras fontes, né? É... Eles impactam aqui um... uma ameaça de 1.5 bilhões de anual ali de impacto do COD, tá? Então, assim é um negócio bem preocupante do ponto de vista da Sony em relação ao COD e, né? Dava pra entender também a espécie de birra que ela fez em relação à compra do Activision porque é algo que realmente preocupava elas, galera porque eu vi muita gente também comentar como se ah, a Sony não precisa disso e tal e eu sempre vi falei, cara não é assim não, meu amigo porque eu vi muita gente ah, eu não jogo COD não é porque você joga COD que quer dizer que o negócio não venda absurdos eu também não jogo COD, meu amigo eu entendo que o negócio é surreal em vendas então, assim esse daí é o impacto da Sony acho que o vídeo já ficou muito grande, né? basicamente essas informações que eu queria falar são questões que são bem legais de discutir sobre o que a gente pensa do futuro e tal e a gente observar que o futuro dos games aí pode ter algumas mudanças estão ficando muito caros talvez isso caia sobre o consumidor que é a gente também mas basicamente é esse que é o vídeo espero que vocês tenham gostado um beijo, um abraço um beijo, um papo até a próxima tchau, tchau